Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Bom meninas, esse é um vídeo que eu estou fazendo de comprinhas, vou mostrar umas coisas que eu comprei assim, que chegou pra mim ontem e algumas coisas que chegou pra mim final da semana passada, tá? E também algumas, e vou falar algumas coisas porque eu estou meio assumida, já venho me perguntarem, umas meninas me perguntou porque eu não estou fazendo um pouco mais vídeo, calma meninas que eu vou estar explicando pra vocês, tá bom? Bom, algumas coisas são da Avon e só uma coisa que eu encomendei e chegou, e eu estou esperando, eu encomendei algumas outras coisas e estou esperando chegar, quando chegar eu faço vídeo pra vocês e mostro, tá bom? Pra começar meninas, chegou pra mim semana semana passada, esse jumbo da NYX, é um milk branco, não sei se vai focar, olhem, jumbo na NYX tá, milk 604, ó, ok? Focou, todos pulam, olhem, muito bom mesmo, indico pra caramba, já testei, lógico, ele é ótimo meninas, assim, é um fixador de sombra muito bom, comprei também, meninas, essa, esse bronzeador da Avon, pó bronzeador, efeito bronzeador, tá? Ó, aqui ó, pó efeito bronzeador, é, não estava mais na Avon, desfoca a câmera, obrigada, não está mais na linha da Avon, mas eu encomendei por encaixe, então não custou muito caro, não, não, então, ele é ótimo, olha só, é um desenho de prainha, aqui é o bronzer, o blush e o iluminador, olha que massa, muito bonito, né? O iluminador tem um brilho, ó, está a luz, muito, não sei se vai focar, bom, não focou, mas ele é muito bonito, tá? Esse aqui, ó, é, também encomendei, é, encomendei, comprei essa base da Avon, Magix, gente, pra falar pra vocês, eu comprei no encarte, né, que é muito mais barato, eu paguei 18 reais nela, e no catálogo assim, tá, quem sabe, quem compra Avon, ela custa 40 reais, e eu surtei, assim, quando eu vi, nossa, só isso, vou aproveitar e vou comprar uma, né, porque não é todo dia que a gente tem essa sorte, olhem só, eu não sei o nome dela, essa aqui eu acho que tem o mesmo efeito da outra, essa aqui é uma base líquida, a outra é um primer pra face, né, essa aqui é a mais pretinha, mas, tá, a embalagem, muito boa também, já testei, comprei esses dois jumbos aqui, que é o da Avon, tá, que é o azul, parece um lilac, mas não é não, é um azul, olha, por favor, foca a câmera, né, por favor, é esse aqui, azul, infelizmente, vou fazer aqui, riscar ele, pra vocês verem a cor dele, olhem, olhem isso, deixa eu ver aqui, olhem que azul, gente, comprei também o verde, olhem só, tem alguém chamando, o verde é esse aqui, vou fazer um swatch pra vocês, olha o verde, que bonito, muito bonito, tá, ó, olhem que lindinho, vai ficar na minha mão aqui, comprei esse batom que eu tô usando, ó, lindo, que eu olhei assim, nossa, deve ser, sei lá, não, deve ser não bonito, mas quando eu vi, passei na minha boca, ele é um pouco transparente, tem aqueles brilhinhos, uma corzinha meio pêssego, muito lindo, lindo, lindo mesmo, lindo mesmo, esse aqui é o pêssego deslumbrante, aqui, cabeça pra baixo, que vai conseguir ler, né, ó, tá, fiquei uma hora aqui tentando, esse aqui é o pêssego deslumbrante, tá, é aquele novo que saiu, ele não é caro, meninas, é super barato, Avon Color Trends, olha que bonitinho, ele é assim, parece aqueles da NYX, só que da NYX é aqui embaixo, dá pra até ver a cor assim, é bem legal isso, ah, esse aqui não é não, eu, como eu tenho já, esse aqui, que é o rosa pink, é color trend também, olha, opa, color trend, esse aqui é o rosa pink, deixa eu tirar, sai, 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 olha, esse aqui é o rosa pink, tipo, tem três deles, né, o vinho rosado, o bronzer e o rosa pink, ó, esse aqui é o rosa, ele é muito bonito também, esperando a câmera focar, bom, eu não comprei ele, eu já usei nos vídeos, tá, tô mostrando pra vocês, o que eu comprei foi o vinho, vinho rosado, esse é muito bonito, é bem natural, né, olha só, esse aqui, que é da color trend também, da coleção dele, comprei ele e comprei também o bronzer, o color trend, ele vem assim, aí tem a tampinha transparente, veio uma esponjinha, veio um papelzinho e tá aqui, esse aqui, esse é o bronzer, olha, eu tô usando ele, ó, muito bonito mesmo, tá, pois é, meninas e meninos, essa foi a minha comprinha e também comprei, na verdade, foi minha mãe que comprou e ela me deu esse apontador da Avon, tá, é duo apontador, lápis e junto, muito legal, ele aponta super bem, assim, não é aqueles apontador que você aponta e ele fica quebrando a ponta do lápis, trágico, então foi essa minha comprinha, meninas, é, tem um colar que tá lá em cima, eu esqueci de pegar, acabei lembrando agora, depois eu mostro na próxima, no vídeo de comprinha que eu vou fazer, eu não comprei ele, minha mãe que me deu, assim, comprou e me deu, então, meninas, é, cabelo molhado, né, acabei de tomar banho, então, me perguntaram porque eu tava meio aqui sumida, então, meninas, é, eu parei de fazer um vídeo porque eu tenho alguns planos pro canal, então eu fiquei um pouco estacionada, mas não pense que eu vou parar tão cedo de fazer vídeo pra vocês, fiquem tranquilas e também, olha só, eu tenho esse caderno no pool, ai, tá bonitinho, aqui, meninas, é tipo, é, meus planos, assim, pro canal, vídeo, informações, tudo mais, esse caderninho me ajuda pra anotar a maquiagem que vocês pedem, que eu fico meio, esqueço, sei lá, eu queria dar um recado aqui, rapidinho pra vocês, que quando o meu canal chegar a mil inscritos, eu vou tá fazendo o sorteio, planejando, tá, meninas, então, você que quer participar do sorteio, já, quem não é inscrito, se inscreva-se aqui em cima no meu canal, que vai se inscrevendo bem rapidinho, quando menos chegar a 100 mil inscritos, eu já vou tá fazendo o sorteio, beleza? Certo, então, meninas, é isso, e também tem uma novidade que eu não vou falar, mas final de julho, final de julho, não vou prometer, tá nas mãos do meu irmão, tá? Então, eu não vou tá prometendo pra vocês, mas eu tô torcendo pra ele dar isso, é uma coisa, que vocês vão saber só em julho, final de julho, tá? Por isso que eu parei um pouco de fazer vídeo, por esse motivo, porque eu tô esperando pra ele me dar uma nova, né, e ficar, assim, cada dia melhor, assim, pra vocês. Nossa, tô falando muito rápido. Então, é isso, meninas, espero que vocês tenham gostado, não se preocupem que eu vou tá fazendo vídeo sim, tá? Um beijo, se você gostou do vídeo, clica aqui embaixo em gostei, dá um joinha pra mim, se inscreve no meu canal aqui em cima, comenta no vídeo, pede maquiagem, pede tudo, eu vou tá anotando meu caderninho aqui, tá bom, meninas? Então, um beijo grande, beijo, meninas e meninas, tchau, e até o próximo vídeo.